Ah, é o negócio da ponte Como é que é o nome? É Golden Gate Talvez baixou um passarinho Mikael, deixa o pipiu Amor, vem cá Vê isso aqui, amor Isso aqui é pra quê? Aqui precisa puxar, olha lá É Amorzinho Vem cá Ela levanta a ponte também Olha a construção da ponte, amor Estava construindo ainda Gold Gate O nome dela Olha a marca dela, o tamanho do desenho dela A planta, né? A planta dela A planta dela Oi A planta dela Amorzinho childcare Ouvaluation A planta da ponte Olá, querida Céline Não ativa A planta dela Não ativa Não ativa Não ativa Não ativa Nu obsessed Não ativa